Chegou o grande dia de eu mostrar pra vocês um pouquinho da minha coleção de Madonna. Muita gente vai achar que eu tenho muita coisa, mas tem algumas pessoas que eu sigo que tem tipo uma sala inteira pra coleção de Madonna. Eu vou mostrar pra vocês do passado até o presente de coleção de vinil, tá? Porque se não ceder, a gente vai demorar três meses aí pra mostrar tudo. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal e bora lá que eu vou dividir um pouquinho com vocês o que eu tenho. O primeiro é o single de Everybody, de 1982, 83, eu não tô lembrando agora, cadê? Trinta e sete anos atrás, quem sabe fazer a conta sabe aí. É um showdown, eu achei num sebo aqui em Manaus e tem duas músicas só, tem Everybody normal e a Dub Version, ou seja, que tem meia hora de música. Mas eu adoro Everybody, é uma música que eu, enfim, eu gosto muito, apesar de não ter nascido nessa época que ela foi lançada, mas eu adoro essa música. E tá no primeiro disco da Madonna, que é o Madonna. Esse disco é obrigatório, porque é super dance, é super divertido e eu achei também num sebo. Só que essa versão aqui eu ganhei de um cafezeiro que mandou de presente, muito obrigado. Serei eternamente grato, porque ele tá em ótimo estado. Depois eu tenho o single de Live to Tell, que também é sebo. Gente, é sério, o sebo salvou a minha vida e eu comecei a colecionar há quanto tempo atrás? Quatro, cinco anos atrás. Imagina se eu tivesse ido pra sebo muito tempo antes, né? E há rumores de que a Madonna gravou Live to Tell numa pacada só, ou seja, uma vez num estúdio só, sem grandes refações. Depois eu tenho Like a Virgin. A Madonna foi começando a crescer, começou a trabalhar com produtores mais foda, trabalhou com o mesmo produtor de Billie Jean, do Michael Jackson. E como eu falo pra vocês, aqui ela tá de noiva, aqui ela tá de quenga. Ela tá semi-nua aqui. Olha essa capa, gente. É engraçado porque a edição brasileira tem Into the Grove, que foi uma música que fez muito sucesso, que é de Procura-se Susan Desesperadamente, do filme, que você não conhece, tem que conhecer. Agora eu tenho duas versões do single de La Isla Bonita. Um é alemão, que meu amigo Aldrin me deu. E esse daqui é que o musical vinil me deu, que ele é verde. Sério, eu vou ter que mostrar pra vocês aqui. Essa daqui é uma versão relançada pro Record Store Day, que foi acho que ano passado, ano retrasado, eu não lembro. E tem Gambler Crazy for You e La Isla Bonita. E tem Open Horror também, mas essa é do relançamento. O disco anterior tem La Isla Bonita só. Daí eu tenho a trilha sonora de Who's That Girl, do filme Quem É Essa Garota, que também é um clássico da Sessão da Tarde. Mas a minha preferida é Causing a Commotion, que é muito legal. Lembra da performance de Blown Ambition? You got the move, baby. Agora, meu amor, vamos falar de ícone? É esse disco aqui, True Blue. Todo mundo tem que fazer, tem que imitar, senão não tem graça. Aqui foi quando a Madonna começou a ter mais noção da carreira dela e do ícone que ela queria se transformar. E esse cabelo, essa fotografia do Herb Heats, que era um amigo dela, é sensacional. Mas não é só a capa, o conteúdo desse disco é maravilhoso. Enfim, é a parceria com o Patrick Leonard, que deu muito sucesso, rendeu muitos frutos aí pra Madonna. Depois tem o You Can Dance, que é uma coletânea. E essa versão, gente, olha a cor desse vinil. Segundo rumores, a Madonna não gostava tanto de remixes, mas ela rendeu e fez essa coletânea desse disco. Eu imagino, na época, pra quem fazia festinha em casa, assim, os adolescentes, as crianças, esse disco era obrigatório. Eu tenho também o single de Like a Prayer, que quem pintou essa arte foi o irmão da Madonna, Christopher. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E eu adoro esse single, porque também encontrei no Sebo e tem versões de Like a Prayer muito boas. São seis versões, num vinilzinho só. Daí eu tenho duas versões de Like a Prayer, que como vocês podem ver, tem uma diferença gritante de impressão. Essa daqui é a original, lançada em 89. E essa daqui é a repreensagem agora, que é vermelha. Esse disco completou 30 anos em 2019, e é um disco fundamental pra você conhecer a música pop e a música da Madonna, porque é um discão muito experimental, muito bem sucedido na proposta que ele teve. E polêmico, né, gente? Eu queria que fosse roxo, na verdade, porque esse disco, ela usa roupinha roxa, né, nos ensaios. Quem sabe algum dia vai ter a versão roxa, né? Daí eu tenho o In My Collette Collection, que esse daqui foi o primeiro álbum que eu ouvi da Madonna, que é um Greatest Hits, que sinceramente, se você quer conhecer a Madonna, começa por esse aqui, que tem os maiores hits dos anos 80 até Vogue, de 1990. E eu comprei esse disco no Mercado Livre, comprei ele por 50 reais, gente, saudade de volta a PT. E veio em perfeito estado, tá tudo perfeitinho, não só a capa, o CD tem as bolinhas, né, já tá até transparente, o tanto que eu ouvi. Daí nós temos a trilha sonora de Dick Tracy. Na verdade é um disco que é muito polêmico, porque tem gente que fala que tá na discografia da Madonna e tem gente que fala que é, tipo, só música inspirada no filme. Mas, meu amor, daqui que saiu Vogue, né? E aqui tem Hanky Panky, que é uma música super legal. Mas as músicas são todas voltadas pro filme Dick Tracy, que inclusive é um dos melhores filmes que a Madonna já fez. Tecnologicamente falando, ele é além do tempo dele, é muito bom. E a Madonna tá bem. Aí, meu amor, vem Erótica, que esse daqui é do meu amigo Richard. Eu doei o meu, daí eu comprei esse dele, que tava num estado melhor. E é um clássico também, que tem review no canal. Gente, se você quer conhecer Madonna e entender o quanto ousada ela era, não só visualmente falando, mas musicalmente falando também, esse disco vale a pena conhecer. Esse daqui é outro exclusivo do Music on the Vinyl, que são versões ao vivo da Madonna. Tem música de Girl's Show e Blonde Ambition aqui. E é muito bom, tá aqui, ó. Então, Curly's Show e a época de Blonde Ambition. Bootlegs são discos que não são oficiais, mas que alguns fãs lançam e são vendidos por aí. Eu tô aceitando sempre. Aí, meu amor, vem, começa... Esse daqui é um dos meus preferidos da Madonna. Fiquei nervoso. Esse é Bad Time Stories, que é um discão R&B, hip-hop, romântico da Madonna. Lembrando que ele foi inicialmente lançado com ela na foto original assim, mas depois ele foi lançado assim. Eu achei ele no Sebo, por isso que ele tá arriscadinho aqui e tal, e ele foi só R$50, meu amor. Eu e o Diego entrando no Sebo lá e tal, primeira vez no Sebo, daí eu, tipo, vi pela vitrine assim, o Bad Time Stories e eu falei, Diego, não surta. Porque colecionar vinil é tipo ser meio Lara Croft, Tomb Raider, né? Aí você vai caçando, acha uma coisa aqui, acha uma coisa lá, acha uma coisa podre, e volta e meia tem um negócio que você quer muito, e você, tipo, caraca, eles vão cobrar o olho da cara. Quando eu entrei lá, R$50, R$50 é o valor de um motel, segundo aquela música lá. Esse daqui foi um dos últimos discos que entrou na minha coleção, ele é novinho, é o relançamento do Something to Remember, que é uma coletânea romântica de Mamãe Madonna. E tem todas as baladas românticas mais importantes da Madonna aqui. Essa foto é o Podê-la, usando roupa versátil. Aí, bora eu falar sobre a aclamação, destruição do pop, bíblia? Nós temos o Rail of Lights, que a gente comprou na Saraiva, na época que a Saraiva ainda vendia vinil. Acho que ainda vende, não tenho certeza. Ele veio todo sambado, ele tá todo amassado, tá dobrado e tal, e a Saraiva teve a pachorra de falar, vocês querem devolver. E esse disco, meu amor, também é um obrigatório, se você quer conhecer Madonna, e afundo na história dela, esse é um discão experimental dela, e muita positividade. É um disco gostoso de ouvir, e fala sobre ela destruindo essa questão de fama, de ego. Aí, a gente vai pra minha música preferida da Madonna, que é Nothing Really Matters, que era meu sonho ter o single dessa música, que é de Rail of Lights, que eu acabei de mostrar. Gente, eu acho dramática essa capa. Ela, a Madonna, interpretando uma guixa numa... numa cidade triste, tipo, adoro esses dramas. E aqui ela tá fazendo uma pose de yoga bizarra. É, aqui tem remixes maravilhosos, eu já mostrei nos meus stories, tem lá nos stories do Café com Rafa, acho que é arquivado até hoje. Em 99, foi um ano meio difícil pra mim, do bebê Rafa. Eu tava na pré-adolescência, e tava sofrendo muito bullying no colégio. Além de estudar, que era uma obrigação, obviamente, eu chegava e podia ver o disco MTV. E sempre tava tocando Nothing Really Matters. E a música fala um pouco sobre solidão, um pouco sobre, tipo, superar, o amor vai me ajudar, vou ver coisas melhores no futuro. e eu tava aprendendo inglês nessa época também. Então, a música é muito significativa pra mim. E é uma... é... eu acho uma obra de arte. É um house, um batidão, e daí tem piano, tem um vocal muito legal. Eu amo Nothing Really Matters. Daí nós temos music. Eu consegui comprar essa lá no Rio de Janeiro, na minha última viagem. E esse single tem um dos melhores remixes de todos os tempos da Madonna, que é do Grover Armada. Eu adoro esse remix. Ele é tão dramático, tão borbulhante, tão delicioso. Pena que não tem aí no Spotify e plataformas, mas tem no YouTube, vocês acham? Daí eu tenho aí de Don't Tell Me, que era um que eu queria há muito tempo ter. Ele também foi uma aquisição lá do Rio de Janeiro, foi um pacotão que eu comprei. Daí eu tenho duas versões do álbum Music. Um é relançamento, e outro foi da época. Só que um deles é colorido. Mas eu gosto desse disco, não só porque... por causa da identidade, que foi muito forte, Music, que é uma música muito poderosa, mas porque ele tem uma melancolia também. E eu sou uma pessoa meio melancólica, assim. E eu gosto quando a Madonna expõe esse outro lado dela. Paradise Not For Me, meu amor, incontáveis vezes, enquanto eu só chorei com essa música, e quão genial ela é. Daí eu vou pro meu outro showdown, que é American Life, um dos meus discos preferidos da Madonna. E é um discão, experimental também, muito ousado. Eu acho que ele só vai ser reconhecido mesmo assim, tipo, de ousadia, quando a Madonna se for. Mas tem uma teoria que fala assim, tipo, se você é um pouco racional, e tem um pouco de empatia nesse mundo, você não é uma pessoa completamente feliz. E eu acredito que esse disco traz hoje um pouco desse pensamento aí. Daí nós temos Sorry, esse daqui é o single de Sorry, que vem do disco Confessions, que fez recentemente 14 anos. E eu já mostrei a cor desse vinil, depois vai conferir o review dele, ele é rosa, chiclete, ele é lindo. E é, esse disco é um marco pra Madonna, foi quando ela reconquistou o público novamente dela, e voltou pro disco. Agora tem um disco que tem gente que ama e tem gente que odeia, que é o Hard Candy. E esse disco, meu amor, foi o disco mais caro que eu peguei da Madonna, por conta dos, dos, do negócio da Receita Federal, entendeu? A gente pensou que tinha passado, de boa, e na verdade não passou, e a gente se lascou tanto. Mas é um disco tão bonito assim, eu tô falando fisicamente dele, assim, olha isso, gente, é um abuso um disco desse. Era um disco que era pra custar, sei lá, com a entrega 200 reais, ele acabou virando 500 reais. A ideia desse disco é refletir o que ela fala, né, que é uma, é uma bala, é doce, mas é meio durinha. E no fim das contas é um disco bom. Se você quer malhar, quer correr e tal, esse é um disco ideal pra isso. Daí eu tenho o Give It To Me, que eu comprei aqui em Manaus também por 50 reais, é um single muito legal. E eu tenho também o Four Minutes, que eu comprei também no Mercado Livre. Você sabendo explorar direitinho, ficando ali vendo de semana em semana, paquerando o que você quer, faz uma conta favorita e vai pesquisando os valores. Agora eu vou mostrar pra vocês um dos discos mais raros da Madonna, que é o MD&A, que ia ser relançado esse ano e não foi. Mas ele se tornou um dos discos mais raros da Madonna, é dificílimo de encontrar hoje em dia. E é um disco que também divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gostava de MD&A, mas depois eu dei um novo significado, estudei as letras, eu estudei o ritmo também. Daí nós temos o Rebel Heart, que essa capa é um abuso, ela é muito legal, e é um disco muito lindo, tem letras muito verdadeiras, é uma pena dele ter vazado e ter causado um transtorno sem fim na história da Madonna. Agora a gente vai para a era Mother Max, que é a última era da Madonna, que tem muita coisa. O primeiro é o Picture Disc, que ela lançou o MX aqui, e foi em prol da comunidade LGBTQI+. você comprava esse disco e ajudava uma fundação, que tirava as pessoas, não sei se exatamente da rua, mas pessoas provocadas, vulneráveis e tal. É um tem vergonha na cara, isso assim. Eu tenho três versões de Mother Max. Três, meu amigo, três. Uma é preta, uma é transparente, e outra é azul. Então eu tenho ao total quatro versões em vinil, porque ainda tenho CDs e a fita cassete. Eu resolvi fazer essa loucura esse ano porque depois que esses itens vão embora, passam a era deles, eles são impossíveis de encontrar, ou de repente eles custam um valor absurdo. Absurdo, tipo assim, quatro vezes o valor que eles custavam na época. Então eu fiz uma espécie de investimento, se algum dia, sei lá, acabar água na terra, eu vendo meus vinil e vou comprar água com esse valor. Gente, acabou a coleção, né? Espero que vocês tenham gostado daí de conhecer um pouquinho da minha coleção. Conta agora aí o que você quer ter de coleção, o que você tem, o que você não tem. E lembrando, não fiquem com inveja, entendeu? Utilizem, se você, ai meu Deus, eu quero muito ter isso. Coloque isso no seu coração, algum dia você vai realizar. Use essa energia positiva pra você, porque tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês tem alguns anos de conquista e tem muita luta e também muito dinheiro, muito trabalho, muito suor pra conquistar. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha coleção, se inscreve no canal e agora confere os revios de todos os discos da Madonna aqui nesse canal maravilhoso. Se inscreve, se inscreve logo, coloca o sininho aí, vamos conversar, vou tirar até a minha roupa pra vocês pra se inscrever, duvida? Duvida? Duvida. Duvida.